Angélica, quem se apresenta, começa a partida agora de debordar da categoria feminina, aí vem ela. Altrezou, já altrezou, já altrezou, Angélica, vem, vem, abrindo a rodada feminina. Angélica, ela vem trabalhando, vem controlando, passou a falta, vai com tudo pra fazer valer, segura! Do campeonato PAPB, que bebe parque show, Jataúba, vambora! Vem, Mikaeli, vambora, vambora, já altrezou, Mikaeli, vem, vem, são três agora, são três agora, Vem, pra decidir o título, quem vai ser a grande campeã, Mikaeli, aqui vem! Altrezou, já altrezou, vem lá, aí vem ela, aí vem, Mikaeli, vem, na ponta do protetor, sensacional, passou a falta, vai com tudo agora, Mikaeli, vai, toca a potência agora, vai no braço, subiu e parou, e foi embora! Aí vem ela, aí trabalhando, vem controlando agora, Alice, vem lá, na ponta do protetor, passou a falta, sensacional, Alice, vai com tudo agora, Alice, e é pra fazer valer, segura, Alice! Olha, eu vou ir, rapaziada, ela tem uma matemática, dá uma petecazinha assim, ela deixa... Lucimara que vem agora, vem a Lucimara, pode vir, vem pra fechar a rodada! Chega, Lucimara! Aí a Lucimara que vem representando, e a Ricoros, Campina Grande, é a Paraíba, Major! Ei, minha Paraíba! E a Lucimara que vem na peste agora, altrezou, Lucimara, altrezou, Lucimara! Campina Grande, é a Paraíba, Lucimara, vem lá! Ela é a líder, Major! É a líder! Vem, 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 olha a líder, olha a líder, Lucimara, na ponta do protetor, passou a falta, sensacional, a Paraíba vem com você, Lucimara! Solta a potência agora, pra fazer valer, segura! Olha, eu vou ir, segue a líder, viu? Rapaz, atenção! Ela é diferente! Essa daí é diferente das linguagens, em terceiro lugar, Major, ficou Micael e Rodolfo Pereira, Ara da Paz, oficina do Carvalho, Camusim de São Félix, Pernambuco! Vai voltar agora as duas, a Alice, a campeã nacional, e a Lucimara Sampaio! Tá na pista nesse momento, a pista liberada pra ela, aí vem! Aí vem! Vamos lá! Alice, altrezou! Aí foi ela! Ela vai trabalhando, vai controlando, vem! Na ponta do protetor, passou a falta, sensacional, Alice! Vem com você agora! E é pra fazer valer, segura! Olha, eu vou ir! Aí a vez de voltar, Lucimara, vem a líder do campeonato, vem Lucimara! Lucimara, que volta agora, Campina Grande, a Paraíba, Didi, bora! Aí vem a líder! Eita, menino, se não tem mais cuidado, vai chover, Major! Vambora! É Lucimara que se apresenta, aí vem ela! Altrezou, trabalha, vai controlando, Lucimara! Na ponta do protetor, passou a falta, sensacional, Lucimara! Vai com tudo agora! Solta a potência pra fazer, valeu! Valeu, boy! Valeu, boy! Disputa de gigantes, viu, Major? Eu vou aqui dar pra Chico, vai se mostrar aqui na arquibancada, viu? Não, não sai daí, não! Só fica os duros! Vem ali, Escavalcante! Bora, Bremer! Não sai, não! Vídeo, vídeo, mídia! Vambora, Lucimara já autorizou o Campina Grande, a Paraíba, aí vem ela, a Paraibana, vem aí, a líder, vem! Lucimara vai com tudo agora pra fazer valer, segura! Valeu, boy! Aí a vez de ali, você vem agora com a rodada! Pedro Pedrosa, é os quatro vão voltar, Pedro, atenção! Aí vai Alice! E Alice, Escavalcante, vem aí! Na ponta do protetor, passou a falta, sensacional, Alice! Vai com tudo agora! Tem que fazer valer pra empatar, Alice! Segura! Lucimara, campeã feminina, vem aí! Segue a líder, meu Deus, de bordado! Olha ela aí, Campina Grande, a Paraíba! Uma sombra de palma agora! Vem! Segue a líder! Uma sombra de palma agora pra Lucimara! Vem pra cá! Para trabalhar, Paulistinha! Já que não tá nos caminhões, vem pelo menos trazer o traféu! Parabéns, Lucimara! Continua aí na liderança! Parabéns! Para como é que tá teu coração nesse momento, Campina Grande, o Brasil, o mundo inteiro que tá te assistindo aí naquela TV e essa arquibancada maravilhosa, te aplaudindo, torcendo por você, conquistar mais esse título e permanecer na liderança do campeonato PEPB. Quem sabe você não chega lá pra ser a grande campeã esse ano, hein? Eu vou estar sempre junto com você, narrando todas as etapas. Parabéns, Lucimara! Obrigada, prefeito! Primeiramente, quero agradecer a Deus, a Nossa Senhora da Aparecida. Agradecer a todos que me dão a oportunidade, meu patrão, meu pai, neguinho aqui que tá sempre montando meu cavalo, dando grito em mim pra me aprender mais. Agradecer a todos os fotógrafos ali embaixo, que toda carreira que eu descia, eles gritavam. Eu sou meio calulada, mas era sempre olhando pra eles. Agradecer a todos da arquibancada que estavam torcendo por mim, a galera em casa, minha mãe, meu pai, e a todo mundo, o pessoal lá de Buqueirão, quero agradecer a todos, a meu patrão e é isso. Essa palavra agora é de gratidão a Deus por tudo. Valeu, prefeito! Parabéns, Lucimara, que Deus abençoe. Neguinho, mais um, né, pra permanecer na liderança. Parabéns aí também pelo seu trabalho e pelos gritos que você dá nela, viu? É, prefeito, obrigado aí pelas palavras. Quero agradecer primeiramente a Deus por tudo, por nós estarmos aqui. Quero agradecer a Irinaldo, que é quem patrocina a gente, pra vir, a todos. A minha família, que tá em casa torcendo. Quero agradecer também a Bel aqui, da vaquejada muito boa. Boiada boa, horário bom. Isso aí, agradecer a Lucimara por confiar no meu trabalho. E vaquejada é isso, é união que a gente chega lá. Obrigado e só gratidão a Deus. Isso aí, Neguinho, valeu! Cadê os fotógrafos, hein? Alá!